Pensa mãe, Deus te abençoe, pensa mãe, Deus te abençoe, eu vou pro samba mãe, peça a Deus que me abençoe, eu vou pro samba mãe, peça a Deus que me abençoe, é bonito de ver você na roda de samba, onde só tem gente bamba, a te homenagear, por onde você passa só deixa a saudade, eu te amo de verdade, e pra sempre irei te amar minha mãe, pensa mãe, vambora, Deus te abençoe, pensa mãe, Deus te abençoe, eu vou pro samba mãe, peça a Deus que me abençoe, eu vou pro samba mãe, peça a Deus que me abençoe, eu falei pensa mãe, peça mãe, Deus te abençoe, pensa mãe, Deus te abençoe, eu vou pro samba mãe, peça a Deus que me abençoe, eu vou pro samba mãe, peça a Deus que me abençoe, ainda me lembro do meu tempo de criança, não me sai mais da lembrança, tudo que eu já passei, se hoje eu não tenho tudo que quero, também não me desespero, porque tudo que eu tenho é você, minha mãe, pensa mãe, vambora, Deus te abençoe, pensa mãe, Deus te abençoe, eu vou pro samba mãe, peça a Deus que te abençoe, eu vou pro samba mãe, peça a Deus que me abençoe, é bonito de ver você na roupa de samba, onde só tem gente bamba, a te homenagear, ô minha mãe, por onde você passa, só deixa a saudade, eu te amo de verdade, e pra sempre irei te amar, minha mãe, peça a Deus que me abençoe, eu vou pro samba mãe, peça a Deus que me abençoe, eu vou pro samba mãe, peça a Deus que me abençoe, eu vou pro chinelo de coro, peça a Deus que me abençoe, eu vou pro samba mãe, peça a Deus que me abençoe, eu vou pro samba mãe, peça a Deus Que me abençoe